Após o final, diga seu nome e a cidade de onde está falando Agora você voltou com sua laia, você tá no mesmo nível Entendeu? Que as mulheres que você merecem é esse nível Vem, vem, cinco piranhas de uma vez Que eu vou, vamos acertar todas vocês Vem seguindo aquele conselho da minha ex Tô com as mulheres da minha laia, degustando o vinho francês Contei, pra vida de chefe, aproveitando a melhor fase Mas cachorro me obedece, sou mandado a pátria lá com o pé Chega cedo e embora, tá de carro, mas é certo, cê vai Hoje eu tô com cinco, já em julho, terminado Piranha com a sua laia, você não vale nada Continua com as iniciantes que pede profissional e te deixa molhada Cê paga de pra nada, mas cê não vale nada Tá pagando que você tá bem, mas liga toda madrugada Querendo uma cavalgada, querendo me ver pelada Querendo furar a fila da minha lista de sentada Querendo dar cavalgada, querendo me ver pelada Querendo furar a fila da minha lista de sentada Vem, vem, cinco piranhas de uma vez Que eu vou, vou me sentar todas vocês Seguindo aquele conselho da minha ex Tô com as mulheres da minha laia, degustando o vinho Deixando ainda estão, livre, leve e solto, porra Esse é o GLC, patrocinador das beats Com muita portaria e pouco sentimento É o Caio Vieira, mano Toma 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 Obrigado.